Fala aí pessoal, daqui quem falou do Lugos trazendo mais um vídeo para vocês e bem galera no vídeo de hoje eu vou estar trazendo a partida de Kha'Zix na Jungle, beleza? ele vai estar aí contra uma Elise e bem, as runas que eu utilizei para o Kha'Zix nessa partida vão estar aparecendo aí na tela agora para vocês, beleza? e eu estou trazendo essa gameplay de Kha'Zix na Jungle a pedido de um inscrito aí no canal, beleza? se eu não me engano foi o Luis Rocha, vou estar deixando aparecendo aí o comentário dele, beleza? e bem, é claro que logo de início eu já peço para você se inscrever no canal que isso ajuda muito o canal a crescer e também você se inscrevendo e ativando o sininho, você recebe todos os vídeos que eu postar aqui no canal, beleza? vamos lá rapaziada, eu escolhi vídeo de colheita, tá? porque colheita, como eu digo a vocês, é melhor no late game, né? de acordo com as coisas que você vai coletando durante o jogo, você fica muito mais forte de colheita do que de eletrocutar porém, o eletrocutar é muito mais forte no early game, né? no começo de jogo, beleza? então você pode estar variando aí a página de runas simplesmente trocando ali de colheita para eletrocutar se você preferir ter um early game mais forte ou se você achar necessário, né? ter um early game mais forte, dependendo do game, né? mas enfim, eu sempre pego colheita porque eu me acostumei a jogar com o Kha'Zix de colheita com o assassino, né? a maioria dos assassinos de colheita então, como que eu posso falar? é mais a força do hábito, certo? e eu vim também com um pontinho de resistência mágica, né? na onda terciária, vocês viram que eu estou contra a Elise, beleza? mas você pode estar pegando a armadura, obviamente se você estiver contra dano físico na jungle, beleza? e vamos lá, rapaziada eu pretendo fazer a Dractar mesmo para esse jogo não sei, posso mandar uma Garra do Espreitador? acho que eu vou de Dractar mesmo pela comodidade mesmo que eu não costumo jogar de Garra do Espreitador eu vou acabar esquecendo que eu tenho um item e não vou ativar ele enfim vou mandar uma explicada rápida aqui pelas habilidades do Kha'Zix, beleza, rapaziada? basicamente a passiva do Kha'Zix, né? o que permite ele deixar os alvos isolados, né? um alvo isolado, ele vai tomar mais dano para a gente é basicamente isso, beleza? seguindo para o nosso Q o nosso Q é como se fosse um auto-ataque, né? um hit básico fortalecido no qual a gente causa muito mais dano se o alvo estiver isolado, beleza? beleza vocês viram o dano que eu dei, né, rapaziada? que a Elize estava isolada o alvo está isolado quer dizer que não tem nenhum companheiro de equipe, né? do lado do campeão inimigo, né? enfim nosso Q, como vocês viram, né? é um hit básico fortalecido é o que a gente vai estar maximizando primeiro e é a nossa primeira skill também, beleza? seguindo para o nosso W o nosso W são os spins que o Kha'Zix solta basicamente no nível 1, né? sem você upar o seu W porque a sua ultimate permite você upar uma habilidade sua seja ela Q, W, A ou R, beleza? a própria ultimate pode upar a própria ultimate enfim a nossa W, quando a gente lança a gente causa dano e recupera um pouco de vida caso o Kha'Zix esteja próximo, né? aonde o espinho explodir, beleza? seguindo para o nosso E o nosso E é o nosso pulo basicamente isso beleza? seguindo para o nosso R o nosso R é a nossa invisibilidade no qual a gente aperta o R e a gente fica invisível ganha velocidade de movimento e é basicamente isto beleza, rapaziada? agora eu vou contar, né? as skills como se elas já tivessem upadas todas upadas, tá? para você ter um apanhado geral das habilidades do Kha'Zix beleza? nosso Q upado ele causa mais dano e se o alvo estiver isolado ele vai resetando, né? mais rápido os próximos Qs ou seja, se o alvo estiver isolado vai diminuir o tempo de recarga de recarga do próximo Qzinho que você for dar beleza? seguindo para o nosso W nosso W upado em vez de a gente soltar apenas um espinho a gente solta três causando lentidão beleza? no qual se o alvo estiver isolado essa lentidão é aumentada beleza, rapaziada? e bem, seguindo para o nosso E o nosso E upado basicamente ele aumenta o seu alcance você vai muito mais longe com o seu pulo e caso você consiga um abate ou assistência você reseta o seu E literalmente reseta você matou um assim já pode pular de novo basicamente isso e a nossa ultimate a gente ganha opa eu não estava esperando mas beleza foi nossa, rapaziada ela tinha Smite ainda aí me quebrou as pernas tem um Renec aqui também nossa, rapaziada eu ia flechar mas nem deu tempo o tempo que eu fiquei stunado ali foi fatal já eu não achei que ele ia dar tanto dano tão rápido mas é a Renec então, né? fazer o que? vou triste que ela gastou tudo e saiu viva ainda saiu viva o rapel dela salvou muito bem, a nossa ultimate, rapaziada a gente ganha mais uma carga na ultimate beleza? a gente fica então com 3 cargas e o tempo de invisibilidade aumenta e é isto agora vamos seguir farmando, né? o que restou aqui pra gente nossa, rapaziada sabe o que é pior? eu acho que eu não mata eu não mato porque ele está full estacado de fúria, rapaziada eis o pior nossa, 6 viram, né? quase morri se eu tivesse 6 eu teria matado porque meu Q upado dá muito mais dano é impressionante, velho pronto agora sim, rapaziada bora tava na hora, né? eu consegui alguma play mano, esse Renekton meu Deus do céu, hein, rapaziada ele não quer deixar eu fazer um objetivo no jogo, cara ele não quer é o boneco dele é devera desequilibrado né, rapaziada recuperou tudo de vida e me deletou ainda que que é isso, rapaziada? o Renekton é muito broken, velho que que foi isso agora, velho ele gastou o combo dele na Saindra, mas tipo assim não mudou nada, sabe? ele me mata igual ele tá onde eu tô o jogo inteiro, velho beleza, eu acho que eu acabei dando misclick ali, rapaziada acabei dando muito dano no Renekton dando o meu dano, né? no Renekton em vez do da Kishan trolei ele nossa, cara teve o ult da Jinsa ainda vindo lá do mid tem umas zones aí quebrar as pernas deixa mais ter, rapaziada era poucas eu parei ali pra dar uma upada no W quase paguei com a vida valeu, valeu cobramos 3 pelo menos, vai tá, cobrou ele a Jinsa ao menos beleza, beleza eu pensei que eu ia morrer nessa ult do da Kishan mas não ele já renasceu a Jinsa ah, cara caraca essa Elise essa Lux rapaziada que que é isso cara ele ficou na moita e me esperando deve tá um minuto ali parado me esperando na moita não bota não bota fé nunca que a Elise não tava pra garantir o Dry ela não veio garantir o Dry cara que loucura caraca caraca rapaziada essa Calde Baron aqui foi meio emoção né sem a Jins é Jins pra bater ah não a gente tem a Kishan né tem a Kishan tem 2 AD6 eu esqueci caraca rapaziada bota fé não ó ela tá meio mal aqui das pernas beleza ela se posicionou bem mal ali meu Deus quase morri ainda botar uma potezinha pra rodar rapaziada o Renekton ele é imortal véi que que é isso cara esse boneco dele não morre ele ficou tipo assim muito da birra da morte não foi de ralo o boneco dele é imortal ó que é isso cara valeu valeu muito só dar slow e tentar só manter distância desse Renekton porque esse jacaré aí tá meio bufado ó ele vai dar um enumino e vai vir pra mim talvez não sei será que a gente chega rapaziada chega ou se chega é nóis vamos ver esse Renekton tá ele não tá na moita meu normal eu tô com trauma de entrar na moita rapaziada não deu acho que é também fediu um pouco demais rapaziada bora rakan bora rakan meu deus eu tô sem mana tô sem mana rapaziada fiquei sem mana caraca que boneco é esse rapaziada não morre não imortal que absurdo deixa eu ver se alguém fez quarta cura não tem ninguém de quarta cura também né eu acho que é vamos lançar pelo menos um meio de quarta cura rapaziada vai ter que ter senão esse Renekton aí vai ficar imortal ele já tá na real ele já tá bem mortal já beleza beleza pegou visão já tá ótimo vou seguir farmando aqui eles startaram a Saindra tá indo base rapaziada uma hora dessa tem um Akishan puxando mid né aí dá aquela pegada nossa tinha que flechar porque né dragão se on rapaziada qualquer mínimo de dano que eu tome que eu receba já é fatal é acabou é isso rapaziada espero que vocês tenham gostado do vídeo deu pra mostrar que o Kha'Zixi ainda tá bom na jungle tá dando muito dano ainda mas de fato o time deles o foco do time deles foi acabar com o meu jogo e eles conseguiram né enfim é isso pariu falou logo